Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. A Música Ele viu a mãe ser atropelada, viu a mãe, não sei se viu morrer, mas esteve no hospital com a mãe. Ele contou, só contava o que tinha visto, foi o casaco que se prendeu a um autocarro e foi arrastada. Música Havia um momento novo. Falta-lhe o carinho da mãe, falta-lhe o aconchego da mãe. O pai, para a função que tem, está fora e o só que é mãe tem que se criar a si mesmo. Criar com estes estímulos, ele tem que ter isto tudo, tem que cantar, tem que rir mais alto que os outros. O só que é mãe tem que criar esta personalidade que o ajuda a crescer e a dar-lhe força. Ele tem que ser líder onde está, senão é sempre um estranho, é sempre uma pessoa que não cativa. As pessoas que estão, normalmente, rebelam-se a caminho de fora. Custa é entrar. Ele, para entrar, tem que ser mais extrovertido, mais contador de histórias, mais risota e tem que ganhar mais confiança. Ele, como pessoa, era um falso alegre, um falso extrovertido. Ele tinha uma tristeza natural de ter ficado órgão muito cedo, de ser filho único e daí ele procurava sempre a companhia. Ele detestava comer sozinho, ele detestava andar em Lisboa sozinho. Mesmo lá em Castelvide, a Castelvide, quando era miúdo, ia só passar os dias de férias, porque ele viveu com a avó até aos seis anos, perto de Castelvide. Viveu lá, havia umas senhoras que eram as minhas dos meus sogros, que falavam sempre nele, era o Fernandinho, tinha um grande carinho por ele. Mas era um miúdo, ao mesmo tempo, em dia brato, quando ia para lá, tinha brincadeiras, não gostava de perder, gostava de ser ele a mandar, a liderar aquilo. O que era o Maia, era o Maia, era o Maia, ninguém tratava por Fernando. O Salgueiro Maia foi pós 25 de abril, acho que foi a ser o Salgueiro Maia. Eu lembro-me de o ver aqui, à chegada, com o seu cabelo à escovinha, que é uma coisa muito engraçada, que agora, nos poemas, nos ditos poemas, nos chamados poemas do nosso livro de finalistas, toda a gente se refere, toda a gente se refere ao cabelo à escovinha dele. E, numa altura em que começamos a ter os cabelos compridos, ele era precisamente antagónico. Escovinha. Cabelo à escovinha, sempre, sempre o conhecia assim, pá. A preocupação que eu tenho dele é que era um fulano, epá, muito assertivo, como percebias. Epá, respondia sempre, em cima, não levava coisas para casa, aquilo era logo... Os versos do nosso livro de finalistas são todos nesse sentido também. Toma-me lá de cá, aquilo, com ele Maia, portanto, dizia o que tinha... dizia pouco, mas dizia o que tinha para dizer. De resto, se fizermos uma análise, eu não fiz, mas se fizermos uma análise ao livro, eu acho que são mais as meninas... É a primeira, não é o primeiro. São mais as meninas que lhe dedicam, até é a minha namorada, não é? Eu lhe dedico, mas a minha namorada até prevê que ele vai ser marchal. Diz assim, estudo mais as coisas, fará de si marchal. E ele foi um verdadeiro marchal do nosso exército, não é? Estou-se contento por estar alto, por favor. Eu desse curso, mas dessa época, recordo o Salguer Maia porque ela era uma figura que não passava despercebido. O Salguer Maia, na altura, jovem aspirante de cavaleria, instruendo, era o homem das perguntas, era o homem das questões, era o homem do porquê. Tinha uma curiosidade, não há, tem de conhecer as coisas, tinha uma curiosidade muito grande em ir mexer. Por exemplo, eu dava-lhe a instrução de blindados e quando nós falávamos que havia uma peça que podia ser rodada para a esquerda da parede, ele levantava logo o braço, posso experimentar? Portanto, era um indivíduo muito curioso, tinha o cabelo à escovinha assim, todo levantado. Portanto, era uma figura ímpar, tinha uma voz que se notava no meio daquele curso e tinha um certo sentido de humor. Tinha um certo sentido de humor. Dizia umas graças sem ofender a disciplina da instrução. Tinha umas graças muito oportunas. Portanto, era uma figura, ao fim de um mês, lá a gente conhecia o Maia. Lá a gente conhecia o Maia. A guerra colonial tem um enorme, eu diria mesmo gigantesco impacto sobre a sociedade portuguesa. Tem, desde logo, um impacto social porque a mobilização para a guerra, para o serviço militar obrigatório é fortíssima. Há uma fase da década de 60 que, em termos de mobilização militar, Portugal só é excedido por Israel. Portanto, a taxa é altíssima, o que provoca o impacto sobre a população jovem muito grande, sobre as famílias, todos os estratos da sociedade portuguesa. Nós pertencemos a uma geração que foi educada na ideia de que Portugal desempenhou um papel fulcral na história da humanidade, que, sendo um país pequeno, tinha capacidade de se projetar pelo mundo, que tinha projetado uma cultura. E nós sentíamos herdeiros dessa história e herdeiros também da responsabilidade que essa história nos dava. E é isso que, em boa parte, faz com que eu e outros camaradas meus e os Alguém Maia entendamos que devemos ir para a Academia Militar. O curso de entrada de 1963, que é o meu, é um curso em que ainda se oferecem para ingressar na Academia Militar cerca de 200 ou 250 jovens que tinham acabado o sétimo ano e que poderiam ter ido para outras universidades, para outras escolas. Nós já sabíamos nessa altura, já tínhamos essa convicção, os mais lúcidos, já tinham convicção de que aquela guerra não vai ser possível ganhar. Porque num território como Angola, e nós já tínhamos nessa altura cerca de 230 mil portugueses, jovens portugueses, 21 anos, força de trabalho, que era retirada daqui de Portugal para ir para a guerra, não sabendo como é que voltava de lá, se voltava dentro de um caixão ou se voltava sem uma perna. E aquela guerra não era possível de vencer, porque bastava, por um mês, os granulheiros porem uma mina anti-caro que arrebentava com uma GMC e batava dois ou três soldados portugueses para a guerra continuar, com todo aquele aparato logístico. 40% do orçamento do Estado era destinado ao Ministério da Defesa para continuar a guerra. Num país como o nosso, nós sabíamos que aquilo não era possível. O próprio Espírito, nessa altura, dizia que esta guerra não vai ser possível de ser vencida militarmente. Tem que haver uma solução política para isto. Vivemos na Guiné, Ambo, a situação militarmente mais crítica que se dividiu em qualquer tipo de operações durante a Guerra Relunial. Aliás, participámos na mesma grande operação, uma das operações mais violentas, com mais mortos e mais difíceis de realizar, que foi o ataque à guarnição de Guidares, no norte da Guiné, que esteve prestes a cair com um cerco do PAGC. E o Salguemmaia logo aí executa uma ação de comando verdadeiramente brilhante e que só está ao alcance dos militares de exceção, como ele efetivamente era. Porque, nessa altura, quando ele é nomeado para ir fazer esta coluna, e é uma coluna que tem vários contatos com as forças do PAGC, há vários mortos, há várias tentativas de lá chegar, a aviação portuguesa é obrigada a bombardear a própria coluna portuguesa. E o Fernando Salguemmaia já tinha a unidade dele, a companhia de cavaleria dele, com a comissão terminada e já estavam em missão. Já tinham entregue ou entregado as armas e os equipamentos e, portanto, todos aqueles soldados já pensavam estar libertos da guerra, dos riscos, da possibilidade da morte. Estavam a pensar no regresso aqui a Portugal. E eles recebem ordem para regressar ao mais violento teatro de operações que ali existia, com todos os riscos inerentes. E, portanto, recebem ordem para se rearmarem, para irem de novo combater. Isto é a ação mais difícil que há de mobilização de tropas. E o Fernando Salguemmaia consegue mobilizar os seus oficiais, os seus sargentos, todos os seus militares, para executarem esta ação de grande risco e numa situação moralmente muito difícil. Ele gostava de atingir os limites, não ficar para mediocridade. Os tais rebentendentes que ele fazia. Vamos fazer um rebentamento, bom, o Fernando Salguemmaia, agora um rebentamento com os instrumentos e tal. O que estava na instrução é rebentar, se pôr um trotil, uma peça de explosivo, com um quilo, o máximo. Mas ele arranjava a maneira de pôr um quilo e meio, dois quilos. Nunca houve problemas, os militares um bocadinho mais longe e tal, porque ele pegava alguma coisa bestial. Se pudesse ter uma árvore ou pepá árvore também ir, tudo bem. Ele gostava de fazer um bocadinho de espetáculo. Um irmão meu fez o juramento de bandeira e ele estava em Santarém. E, portanto, fomos, a família foi assistir ao juramento de bandeira. E no final do juramento de bandeira, eu vejo ao longe, assim, e veio um tipo com farda, número um, com aquela faixa vermelha, parecia um marchal. Parecia um marchal. E foi assim, é pá, mas aquele tipo é o maio, que nesta altura, nesta altura ele devia ser o Alferes ou qualquer coisa assim. E eu falei assim, é pá, aquele tipo, aquele tipo parece um marchal, mas ele andou comigo no liceu. E esse meu irmão, Zé, disse assim, tu o conheces, não? Sim, sim, conheço. É pá, ele é completamente louco. Põe-se, assim, debaixo das viaturas blindadas e as viaturas passam por cima dele. E, portanto, essa ideia, não é, do homem intrépido, que se põe debaixo e o carro passa por cima para mostrar como é preciso um tipo ser forte e tal, é o único, e depois nunca mais o vi. Nunca mais o vi até ao dia 25 de Abril. Eu vim dar aulas para o lição de Santarém e fiquei hospedada numa casa que recebia professoras e alunas. E, portanto, havia também Alferes, que estavam na escola prática, que também eram professores. Portanto, havia, assim, um grupo de professores e militares que conviviam aos fins de semana, etc. E, portanto, foi assim. Eles iam até à casa onde eu estava a esperada, reunir o grupo, e eu comecei a fazer parte do grupo. Ele pensava que eu era aluna, mas... Ele é que dizia isto, a brincar. Pensava que eu era aluna e saiu-lhe uma professora. Nós até ficamos surpresas. Para a namora... Porque eu li que a ter piscar professoras para o liceu era normal. Agora, eu li vir lá já, de braço dado, ficámos um bocado surpreendidos. À hora do almoço, almoçava e ia ter comigo a casa... Era a casa do Sr. Salso. O dono da vivenda era o Sr. Salso. Ia lá, eu também almoçava, e estava um bocadinho no carro, nos dois cavalos, a conversar com ele. E no dia 1 de abril, ele perguntou se eu queria casar com ele, e eu disse que sim. E ele disse, mas é sério, isso é sério. Mas ele contava que tinha sido a brincar, que tinha sido no dia 1 de abril, porque se arrependesse era o dia das mentiras, etc. Foi morar à primeira vista, e correu bem. Penso que tinha uma relação de uma grande cumplicidade. Penso que ela o percebeu muito bem. E penso que ele teve também nela um apoio, até para os excessos que ele fazia. Ela aceitava esses excessos com uma grande generosidade. Ele em casa ajudava nas coisas? Eu trabalhava com ele, porque às vezes ia fazer a cama, já estava a cama feita, e ele ralhava. Por exemplo, ele chegava... Mas ele não deixava a cama? Porquê? Porque ele fazia mal a cama? Não, porque não deixava-a fazer a cama. Ele, por exemplo, chegava, apunha ali o carro, se houvesse roupa estendida, ele estava lá no Alguidário, ele apanhava a roupa e trazia a roupa. E aspirava, saía tudo o que fosse preciso. E se tínhamos visitas, eu recordo-me, era também muito prático. Eu lembro-me de uma tia dizer, nem dá tempo que uma pessoa, porque ele mal acabava, ele começava logo a tirar os pratos e ia meter na máquina. É para despachar, é para despachar. Era uma pessoa de ação. Não andava assim, logo se faz. Não era logo se faz, é para fazer faz-se. Salve-me, chega em novembro e logo em 14, 15 de novembro faz-se uma reunião na área de Santarém, nas Aveiras de Cima, onde aí objetivamente o Vasco Lourenço nos pressiona a nós e aos paraquedistas para que encapeçássemos o movimento. apontando mesmo o dedo, são vocês da escola prática, os vossos blindados e os paraquedistas, que é uma tropa disciplinada, uma instrução muitíssimo boa, que vão fazer, digamos, a grande ofensiva sobre Lisboa do movimento. É a partir desta data, portanto, novembro, o Fernando tinha chegado há dez dias, mais ou menos, que nós aqui interiorizamos que temos de fazer uma ação militar e que somos nós, escola prática, que a temos de levar avante. Na viagem de regresso, os primeiros dez minutos, que foi um silêncio sepulcral no carro, eles iam quatro, os quatro no carro, e que a certa altura que o Salgueiro Maia que quebra o silêncio e diz até e agora? Vocês viram o que é que o Vasco nos disse? E agora? E que o Bernardo terá dito agora, tu preparas a força operacional, que eu prepare a logística e quando for necessário vamos estar em condições de responder às necessidades. O Salgueiro Maia, deu-lhe a missão, era a unidade principal, deu-lhe a missão em minha casa. Chamei a Oeiras em minha casa e o Salgueiro Maia, tu agora vais ouvir a leitura que eu fizer aqui do que interessa na ordem de operações. Portanto, vou ler-te a minha ideia de manobra, aquilo que eu penso fazer, vou dar a missão à escola prática e depois questões de administração e logística, relações de combate, não sei o quê, que deve ser levada e tal. E eu, no fim, perguntei-lhe, pronto, é isto, percebeses tudo, tens alguma dúvida, e disse-lhe, pá, quero fazer-te duas perguntas. Ok, diz lá. Primeira pergunta, temos generais do posto de mando? Temos generais do posto de mando? E eu disse, temos, pá, então, generais, pá, sabes que temos generais do posto de mando. Era mentira. Mas eu pensei, é que se eu digo, pá, o Salgueiro Maia, dentro do espírito, pá, da galaria, não sei o quê, pá, e tal, de hierarquias e tal, que não os generais estão em casa e que somos nós no posto de mando, ele dizia, então, qual a parte que eu faria não entra? Eu corria esse risco. Eu disse, é pá, temos generais, pá, então, está assegurado. Segunda pergunta, temos programa político, pá, para bases, não, eu temos, pá, está nas mãos de Vitor Alves, o Melo Antunes, pá, foi no dia 23, madrugada 23 de março, para os Açores, mas antes disso, pá, fizemos leitura do programa político com ele, em casa de Vitor Alves, e o Melo Antunes interrogou ao Vitor Alves essas bases programáticas, em termos disso assegurado, e pronto, e ele pergunta-me, dizia, com certeza, pá, temos bases programáticas já, tens mais alguma pergunta a fazer? Não, está tudo, ok. Pronto, confiei para plenamente no Salgueiro Maia e ele fez um políssimo trabalho. Sabia que ele andava em reuniões até no dia 23, no dia 23 ele recebeu um telefonema, já estávamos deitados e ele disse, se calhar é hoje, e foi encontrar-se com alguém num café, sabia que ia acontecer alguma coisa. E no dia 24 ele disse-me para eu estar atenta àqueles sinais da rádio e pronto, sabia perfeitamente. Ele era um grande capitão, que conduz os seus homens sempre de uma forma muito afetiva, ele tinha sempre uma relação de grande afeto com os seus subordinados. É também essa relação de afetos que permite preparar a coluna militar que ele traz de Santarém, porque as viaturas que ele traz eram viaturas muito antigas, eram viaturas muito gastas, eram viaturas utilizadas na injeção e, portanto, vão ser sujeitas a dar um esforço enorme para Santarém e até aqui a Lisboa. A maioria não sabia de nada, só souberam ao meio e meio da manhã. Este convencer as pessoas tem muito a ver com a maneira de ser Salgueiro Maia, com a sua convicção, com a sua generosidade, consegue arrastar o pessoal todo com ele. É muito, muito marcante o 25 de Abril, porque é, digamos, a minha despedida do Fernando. Vamos lá ver. Há ali uma construção de um sonho, há ali uma construção de um sonho, é uma construção ou dois, e ele vai-se embora. É difícil, papo. Foi um momento muito difícil, digo sinceramente, papo, muito obçãozinha. Foi um momento muito difícil porque íamos trabalhar no vazio. E eu ficava... E você estava com duas da manhã? Eram duas e tal da manhã, três horas, mais ou menos. Bom, o Fernando tem que ser, papo. Vamos embora. E ele pergunta-me assim, ouve lá, sabe-se alguém se eles estão a sair? Epá, não sei. Sinceramente não sei se eles estão a sair, mas os sinais dados para rádio foram substantivos, foram positivos, papo. Portanto, se o primeiro saiu, está controlado. Se o segundo saiu é porque não foi detectado, está tudo a correr bem. E vamos embora. Olha, eu vou preparar os carros. Ah, e diz ele assim, olha, é fácil. Correi mal, pai. Se eu chegar a Lisboa e não aparecer ninguém, pai, eu cheguei aquilo tudo e eu regresso a Santarém. Foi um momento importante. Foi um grande abraço. Parámos. Aquele abraço falou uns dois ou três minutos. Porque Adelito, que houvesse alguma incerteza do lado dele, falando da maneira irrebatejana, ele ia para os cornos do boi. Eu era o rabejador. O muito importante fosse o meu papel, ele ia para os cornos do boi. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Rândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Na noite 24, estive à espera. A minha casa dava para aquela avenida principal de Santarém, onde a coluna passou. Espreitei pelos buracos dos estores, vi passar a coluna. Entretanto, tinha lá estado uma colega em casa, que eu vim ao carro e encontrei a colega. Perguntei-lhe se ela queria subir. Ela aceitou. E, portanto, ela depois é que dizia que eu estava com um comportamento estranho, porque não atendia ao telefone. Ela pensava assim, se calhar o marido não a deixa atender o telefone. Eu andava à sala, cozinha, cozinha, sala. Porque andava à espera de ouvir na rádio gostar os sinais. Também tinha lá uma folhada em minha casa, que estava cá a estudar. Esse também sabia. Eu olhava para ele, eu olhava para mim, mas à minha colega eu não disse nada, que era a Olália. A certa altura, lá para o fim da manhã, 11 ou 11 e tal da manhã, o São Guilhermeia, através da rádio, entra em contato comigo e fala Óscar e tal, preciso que seja feito aí pelo posto humano, seja tomada uma ação e tal. Mas o que é? O que é que há e tal? Preciso imediatamente de um oficial superior aqui no Torreio de Passo. Mas para que é que preciso de um oficial superior? É necessário para aqui o major e tal. Mas porquê? Explica-lhe lá porquê. É para ir ao gabinete do ministro do Exército, porque ele está lá. É ótimo, então vai lá prendê-lo. Era uma das missões que eu lhe tinha dado. Em minha casa, eu falei, mas eu só faço isto? Eu tinha lhe dito, mas eu só faço isto, chega ali, boto o dispositivo e diz, olha, se por ocaso o ministro do Exército estiver no gabinete, vai lá prendê-lo. Nunca imaginei que o ministro do Exército estivesse mesmo no gabinete, àquela hora da manhã. Está no gabinete, então vai lá prendê-lo. Não, mas não pode, porque o regulamento de disciplina militar diz que um oficial general só pode ser preso, detido, no mínimo, por um oficial superior. Eu sou só o capitão. É pá, olha o Lima 7, estamos numa ação de guerra, de combate, não ligues a isso, vai lá. Não, eu quero aqui um oficial superior e tal. Há todo um conjunto de, vamos lá, de... Procedimentos? Que estão metidos dentro de uma pessoa, não é fácil. Eu já vi ateus entrar numa igreja e benzerem-se. Eu já vi. É um ato irrefletido. É um ato irrefletido. Eu sou um ateu, eu da igreja faço... Portanto, o Salgueira Maia fez a continência, o primeiro-ministro prendeu. Dá licença, faz... Ele podia ter dito assim, olha, ou tu, tu estás preso. Mas isto não faz pato da índola na formação académica ou militar do Salgueira Maia e de qualquer oficial. Aquela decisão dele avançada de corpo feito para o tanque é claramente isso que faz com que o cabo, quando o vi no visor muito em cima, o visor aumentar e recebe a ordem de fogo, se recusa a fazer fogo, na minha opinião. Os únicos atos individuais de coragem foram feitos por Fernando. Quando ele vai sozinho enfrentar os carros de combate na Ribeira das Naus, quando ele vai sozinho para dentro do quartel dos inimigos, o quartel dos inimigos, salvo seja, como é evidente, do Carmo. Ele vai sozinho. Não arrasta ninguém com ele. É um ato de coragem individual muito grande. Ele não recebe praticamente apoio do movimento. Recebe, em termos morais, como é evidente. Mas ele assume o comando no terreiro do passo. Não tem ninguém. Quando o Salgueira Maia decide, é chamado para o Junqueira dos Reis, está dentro de um carro de combate. Venha cá e tal. E o Salgueira Maia mete uma granada no bolso. e avança sozinho, pede aos oficiais dele para conterem a multidão, mas fica uma cortina, uma massa enorme do povo atrás do Salgueira Maia. E o Salgueira Maia avança até determinada altura, para aí uns 30, 40 metros dos carros de combate, que estão alinhados com o Brigadeiro. E o Brigadeiro diz, venha até aqui. E ele diz, não, o senhor venha até aqui. O senhor Brigadeiro, venha até aqui e tal. Tem uma dignidade muito grande. Porta-se-me bem. E ele diz, não, ele veio a granada. Ele disse, porquê é que eu basta a granada do bolso? Então, veio a granada, pá, porque se ele mandasse disparar contra mim, pá, eu tirava imediatamente a granada, pá. Podia eu morrer também. Mas ele ficava ali, era vingado. Mas era vingado imediatamente. Ele, Salgueira Maia. O povo neste momento entra, é a primeira possibilidade que tem, desde há algumas horas, de entrar aqui no terreiro do passo. De modo que isto é um pouco festa, eu diria que isto é um pouco surrealista, assim, à maneira portuguesa, não é? É uma revolução que acontece e as pessoas participam nela, assim, com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro ou um filme. As pessoas estão a assistir às filmagens de uma coisa qualquer que vai suceder. Vitória! 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 Estamos no Rocio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória. Gente muito nova e quase todos entusiasmados. Porreiro, diz aquele jovem ali, porreiro pá. Muitos populares que correm ao mesmo, à mesma velocidade da viatura e já estamos a entrar precisamente, estamos em frente da escola Ferreira Borges e vamos entrar precisamente no Largo do Carmo. Eu lembro-me de passar o dia 25 da tarde em casa, em frente à televisão e depois quando deram a imagem, deram imagens do Carmo e ele estava lá e eu lembro de ter dito que tinha que ser, tinha que estar ali. Quando eu consigo finalmente, porque eu não conseguia passar porque não tinha carteira profissional e os militares não deixavam passar e tal, quando eu consegui finalmente passar, vou ter com o fotógrafo, porque aquilo estava com alguns fotógrafos, que era aquele que era meu amigo já, que era o chamado Carlos Gil. E disse ao Carlos Gil, é pá, quem é que comanda? Porque eu perguntei, tu sabes de que lado é que estes tipos estão? Porque não se percebia. E por isso, tu sabes de que lado é? É pá, não consegui perceber. Mas olha, porque é que não me perguntas? Disse ele, há aquele tipo que está ali que é o que está a comandá-los. E eu disse, mas quem é o tipo? É que ele está ali à frente, Maia. Disse, Maia. Mas se for um tipo que andou comigo, não disse, e eu vou falar com o colega de leiria deste liceu, não é? E vou perguntar, ó Maia, de que lado é que tu estás? Só um tipo que andou com outro no liceu, agora um senhor, de que lado é que tu estás? E ele também me respondeu, também não estava, ele não estava com o gravador, não estava nada, mas ele sabia que eu era jornalista. E eu olhei para o Maia, quer dizer, o Maia é aquele que me lembrava daqui, cabelo à escovinha, e depois vestido à marchal e tal, e ele diz aquilo que eu hoje continuo a considerar, cada um de nós tem o seu 25 de Abril, não é? E por isso é que há uns tipos de dizer, não foi para isto que fizemos o 25 de Abril, não sei, cada um aderiu. Para mim, o 25 de Abril a que eu aderi, foi aquele que um colega do liceu, me definiu. E sabes como é que ele definiu? Portanto, naquela altura, a malta que sabia que os militares estavam a fazer alguma coisa, desconfiava-se um pouco. Estes tipos estão, querem ganhar mais, querem, não sei, lembras-teira aquela coisa e tal, e portanto, este tipo diz-me assim, ouve lá, com o inimigo ali, a meia dúzia de passos, e com as pessoas, não sei o que, e diz assim, epá, estamos a fazer isto, para que ninguém mais tenha que sair de Portugal. Ah, porque ele disse, não tinhas, se foste para o estrangeiro, não sei o que, e tal, eu disse sim, epá, estamos a fazer isto, para que ninguém mais tenha que sair de Portugal, por causa daquilo que diz, escreve ou pensa. Portanto, a minha definição, do 25 de Abril, são dez e meia da manhã, do dia 25 de Abril, é dada por um colega, deste liceu, dez anos depois da gente ter andado no liceu, e que me diz que está a fazer ali uma coisa, porque, isto é uma definição da liberdade, de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade. Da liberdade. Eu fui lá para lá, porque não era povo. Este informava o povo. E o outro, e ele escrevia a história, não é? Comandava a história. Comandava a história. Capitão Maia, só um minuto, só um minuto, o que é que se passa neste momento, exatamente? Estamos a acercar o quartel do Carmo, e aguardando ordens, sobre o que é que se vai fazer, a que é a seguir, porque o Regimento de Lanceiros, o Regimento de Infanteria, um que tinha sido, quem tinham ordenado para nos deterem, aderiram, e portanto, também temos que arranjar uma missão para eles, que estão ali sem fazer nada, e portanto, para enquanto, aguardamos ordens. E é aí que acontece também uma coisa lindíssima. Está um franzino furriel, está um franzino furriel ao lado dele, com o capacete, e ligeiramente cago. Eu tenho contado isto todas as vezes, porque aqui isto, é o que eu digo, entre meia e meia hora e uma hora, e mostra também. O comandante diz, temos todas as viaturas. E o Alferes, aliás, miliciano, diz assim, e temos o povo. E eu quando ouvi, que eu já tinha visto o povo, diz assim, e temos o povo, diz aqui o nosso, o nosso Alferes, e o nosso Maia, o nosso colega Maia, volta a ser o comandante, diz assim, para além do povo, de cujo apoio, nunca duvidámos, temos todas as viaturas, as lindadas do exército português. Claro, para ele só vir, Exatamente. É impossível a reação, porque não há força que consiga fazer frente à nossa. Portanto, temos todas as viaturas blindadas do exército português na nossa mão. E temos o povo. Além de, portanto, que o povo que é incontestável. Diz aqui hoje o Alferes, que temos o povo. Portanto, primeiro temos o povo, depois temos o exército, e portanto, temos todas as forças armadas. Neste momento, o helicóptero subvoa esta zona aqui do Carmo, aliás, já acabou de sobrevoar. Passa um helicóptero. Vem um helicóptero, não sei se lembra. Lembro. que trazia um helicanhão. Mas isso a gente, a maior parte de nós não viu, eu também não me lembro de ter visto. Vem, passa o helicóptero, e ele diz assim, Força Aérea, é nossa. Ora, uns dias depois, e pronto, uns dias depois, eu vou entrevistá-lo, a Santarém, ele dá uma entrevista. E vou, eu peço-lhe que ele recorde, minuto em minuto, as coisas. E depois, a certa altura, eu pergunto-lhe, e aquele momento, quando passou o helicóptero, que tinha um helicanhão, e ele disse assim, esse é o momento em que eu fiquei muito preocupado. Ele, ele que naquele momento estava a dizer, é nossa, ele dizia assim, ele tinha um helicanhão, se eles disparassem, se eles disparassem, era uma mortandade. E portanto, estás a ver, são dois, o Salgueiro Maia, o Salgueiro Maia, que está a falar, a incutir confiança, e ao mesmo tempo sabe, podemos aqui ser, isto pode ser uma tragédia. O Capitão Maia dá as suas últimas indicações. Ouviram certamente. Uma rajada para a varanda do alto, do centro. Vamos ouvir. é o momento. O deputado dos pômos, é que me é bom também. Entretanto, o outro carro de assalto está a tomar uma outra, uma posição diferente. tem um assombro, quando o Marcelo Caetano, que o manda chamar a essa altura, lá dentro, manda chamar à presença dele, e o Salgueiro Maia vai lá, continência e tal, perfila-se, mata continência e tal, e o Marcelo Caetano, faz favor, entre e tal. e o Marcelo Caetano faz-lhe perguntas e pergunta ao Salgueiro Maia, o senhor capitão e tal, o senhor comanda aqui esta força, o que é que me diz disto? Pergunta para a qual é a intenção do movimento relativamente ao Ultramar. E o Salgueiro Maia responde, pronto, o Ultramar, para a nossa perspectiva, é de tentar encontrar uma solução política rapidamente, que possa passar, ou pela continuidade portuguesa lá, na federação, isso é considerado talvez difícil de conseguir, mas talvez uma autodeterminação, se calhar até a independência, não sabemos ainda o que é que vai ser o futuro. O Marcelo Caetano fica um bocado convalido com aquilo e tal, e depois pergunta, há generais, há generais, há generais, para assim senhor e tal, são os generais que comandam isto? São os generais que comandam isto, diz o Salgueiro Maia. E no posto comando, há generais do posto comando? E o Salgueiro Maia confirma, há generais do posto comando? Eu tinha lhe dito sim que havia generais do posto comando. E o Marcelo Caetano diz, olha que não há, no posto comando não há generais, eu acabo de telefonar para a casa do senhor Jornal Spínola, a pedir-lhe ele para vir aqui, para eu me rendir ao senhor Jornal Spínola, e o senhor Jornal Spínola está em casa, atendeu-me o telefone, disse que não estava mandatado pelo MFA para nada, mas que ia tentar entrar em contato com o posto comando do MFA para receber indicações. E o Salgueiro Maia cai nas nuvens, fica espantado, o que eu tinha lhe dito para que havia generais do posto comando. Mas felizmente a coisa passou. Eu penso que Portugal tem uma dívida, tem uma dupla dívida relativamente ao final do Salgue Maia. O primeiro é a da capacidade que ele tem de conduzir aquela operação. E a segunda é a sorte dele ser quem é, isto é, dele ser capaz, como raríssimos militares serão, serão em qualquer circunstância, capazes, de vencer sem combater, que é o grande princípio dos estratégias. Isto é, a ação militar dele, quer cá embaixo no terreiro do passo, quer depois no Carmo, é uma ação de resistência à atenção limite. Isto é, ele está permanentemente no limite do risco. E isto é uma sorte tremenda para Portugal, porque é no limite que as coisas não correm desastrosamente quer na rua do Arsenal, quer na rua do Ribeiro das Naus, quer depois no Carmo, quando o Carmo já está cheio de pessoas com viaturas blindadas, com armas, com munições, com pessoas em tensão também no interior do quartel, com pessoas em tensão no exterior. e o Maia consegue segurar todos aqueles cordéis e levar a resistência até ao fim e até à rendição do Primeiro-Ministro. E, portanto, esta é a admiração que eu tenho por ele e a admiração que julgo todos os portugueses devem ter por ele. No Carmo O Bahia O Bahia O Bahia O Bahia O Bahia O Bahia Tenho mais cinco, numa cintada que eu pago já Do branco a ti, se o ver isto e que eu fico por cá Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar De espada a cinta, já creio que é rei da candalemar Não me obriguei a vir para a rua a gritar Falava sem pau Mesmo que estivesse a falar, eu falava sem pau Eu tinha uma voz metálica, uma voz de comando A voz dele fazia-o anunciar A voz daquela gargalhada sonora fazia-no anunciar, chegavam antes dele Ele era alegre, era um sonho alegre A presença dele era uma presença que se impunha sem se impor Porque ele não dominava depois o grupo Portanto, participava, participava Mas era um indivíduo que, estando ele no grupo ou não O grupo funcionava de maneira diferente Porque ele tinha aquela alegria Aquela alegria inata, aquele riso Se era para cantar, ele tinha que cantar Se era para contar um dotas, ele tinha que contar um dotas Porque ele tinha que cantar Ele tinha que fazer uma participação Era um homem que não passava despercebido Não passava despercebido Normalmente, era um dos centros de atenções dos grupos em que ele estava Falava alto também Era expansivo Portanto Pronto Não sei que dia Ele tinha um carro, dois cavalos Com uma cor berrante Tinha uns chifres de uma vaca à frente Ou de um boi à frente E tinha um zurro Que eu fazia um zurro muito agarante O meu filho tinha cinco anos E eu vivia ali numa avenida Que era a avenida das Portas de Sol Que é um coadro numa avenida muito grande Uns 200 metros Eu vivia lá ao fundo E ele, quando entrava no princípio da avenida Zurrava Os dois cavalos zurrava E aqueles miúdos que moravam lá Que moravam lá naquela zona Cinco, seis anos Era no tempo em que os miúdos iam brincar para a rua Ele chegava, parava o carro Eles entravam para dentro dos dois cavalos E ele dava uma volta com eles Uns sete ou oito dentro do carro E dava uma volta para ali para a avenida Ele lá a pitar E eles todos satisfeitos Ele gostava muito de crianças Ele gostava muito de miúdos E dava-se muito bem com eles E aparecia por ali E os miúdos adoravam Como é evidente Adoravam aquele estar No meio deles Num adulto Que convivia como criança com eles Nós estávamos no Algarve E aparece a GNR lá na praia E estava lá a minha mãe E eu vejo a GNR ao pé da minha mãe O que é que se passa? Então era um recado Do menino Martinho Que o filho estava no hospital Não sei o quê Quer dizer O recado não estava assim muito bem dado Porque na minha medida até pensou Que um filho dele Tivesse tido algum problema com os cavalos Ou assim E que tivesse no hospital Mas não Era o Filipe Já tinha nascido Estava no hospital Nós viemos do Algarve O Filipe tinha 5 dias Fomos ao hospital Trouxemos um menino Foi levar aquela vacina no pezinho Fomos mostrar ao Elmino Martinho Que ele mora nesta rua Continuando em frente E depois fomos para o Algarve com ele Mas nós estávamos na praia Em Portimão Mas passámos primeiro por Albufeira Para mostrar as inglesas ao Filipe Isto é só para ver Como ele era brincarão Ideia do pai Ideia do pai Vamos passar por Albufeira Para mostrar as inglesas Naquela altura, né As inglesas tinham Um grande impacto Que ele era um grande impacto Amém. Viveu dias de muita mágoa e de muita tristeza, porque se sentia maltratado. Porque ele foi para os Açores, segundo o que eu entendi na altura, indevidamente. Depois foi para a direção da arma, foi para o presídio militar, portanto, quer dizer, uma pessoa que tinha essas qualidades de comando e não sei que a gente lhe reconhecia, foi, digamos, posto na pratoleira, não é? Portanto, ele sentiu-se realmente maltratado e ouvi-lhe dizer várias vezes, quer dizer, tratam-me como se eu fosse um traidor à pátria, então que me julguem. Ele foi historicamente maltratado pela hierarquia militar, quer dizer, nunca lhe perdoaram o ele ser um herói do 25 de Abril e ter tido o papel que teve, e portanto, não é? A hierarquia nunca lhe perdoou, como não perdoou a muitos de nós, à generalidade de nós, mas ele, como tinha uma imagem mais relevante, também sofria mais as consequências disso, não é? A revolução, ou a revolta, ou o golpe de Estado, porque por onde todo este processo começa, é sempre um ato de rebeldia. Ora bem, as instituições, os exércitos, entendendo os exércitos como os três ramos das Forças Armadas, são sempre instituições conservadoras que funcionam segundo as regras, isto é, os rebeldes só são bem vistos num determinado momento, que é nos momentos de ruptura. Mas a seguir tem que vir a normalidade, e a normalidade são aqueles que cumprem as regras, são aqueles que mantêm a ordem e são aqueles que, ao fim e ao cabo, trazem as tropas para os quartéis, as senhoras para casa, os operários para as fábricas e, portanto, digamos que a ordem natural das coisas é a ordem e a normalidade. E nós fomos aqueles que rompemos a ordem e a normalidade. Esta questão, essa rebeldia, essa ousadia, essa ruptura paga-se. E as instituições, quase por instinto, defendem-se contra esses rebeldes, digamos que entendem que, se fizermos uma, poderemos fazer mais. É sempre difícil a um comandante, que está na hierarquia normal, aceitar alguém que num determinado momento saiu dessa ordem e pôs em causa a ordem. O Salguem Maia teve sempre essa enorme dificuldade, que foi reintegrar-se, não por ele, mas pelos outros. Isto é, como é que um comandante tem, dentro da sua unidade como subordinado, alguém que é uma figura como ele, alguém que fez algo de tão excepcional quanto ele fez. E daí essa rejeição destes corpos estranhos, que os capitães que fizeram o 25 de Abril, de facto foram na instituição militar. É difícil ser comandante do Salguem Maia. Não é por ser o Salguem Maia. Imagine, eu sou o comandante, coronel, e o Salguem Maia é capitão. Chego ao general e antes de me cumprimentar, olá, Salguem Maia, vai dar um grande abraço. Isto é complicado em termos militares. O coronel, perante uma figura pública, era o Fernando Salguem Maia, tem dificuldade em se afirmar, tem inveja. Tive algumas discussões com ele porque eu, por exemplo, tentei que ele fosse para o Conselho da Revolução. E ele nunca quis ir para o Conselho da Revolução. Eu tentei levá-lo para o Conselho da Revolução por duas ou três vezes. Em que houve alterações e o nome do Salguem Maia era sempre um dos que estava. E tive fortes discussões com ele porque ele dizia-me, não, o meu lugar é na unidade, eu fico na unidade. E eu dizia-lhe, tive algumas discussões e dizia, pois é, pois é. Mas alguns têm que ir para a luta política e para os gabinetes porque só nas unidades não... Alguns têm que desempenhar esse papel e é muito mais cómodo estar nas unidades do que estar no Conselho da Revolução. Não, mas eu não quero. Não estava a ver numa coisa mais política, não era? Acho eu. Acho que o lugar dele era realmente na escola prática, a comandar homens. E pronto, ele queria ser fiel também àquilo que tinham prometido, que era voltar à situação antes do 25 de Abril. Antes, em termos profissionais, na escola prática. Ele nunca quis porque ele tinha a noção que o Conselho da Revolução representava o poder e que esse poder iria, mais cedo ou mais tarde, fazer aquilo que tinha que fazer, que era repor a ordem. E ele esteve sempre do lado daqueles que contestavam a ordem, embora sem ser um indisciplinado que ele nunca foi. Agora, ele nunca abdicou de pensar com a sua cabeça e de entender, fazer a diferença entre aquilo que é a moral individual e a moral coletiva. E nessa questão dos valores individuais, ele era de uma teimosia, de uma tenacidade inquebrantável. Isto é, não era impossível convencê-lo de não fazer aquilo que ele entendia que devia fazer. E, nesse sentido, ele era um homem de princípios de justiça absoluta. O que é que tem nenhum problema? Tem uma patina aqui com uma chatice, daqui com um problemazito qualquer. E isso vai se avolumando à medida que a preocupação dele aparece na cara dele. Há uma fase 80 e tal, fins de 80, próximo de 90, 80 e muitos, em que é notória a sua preocupação. Eu andava muito nervoso, muito nervoso. Eu sei que ele uma vez pegou no carro e acelerou imenso. Eu ia com a Catarina, a Catarina até se assustou, ele depois parou o carro, saiu e eu fiquei com o carro. A última visita que o Maia fez, estava eu preso em Tomara e, a certa altura, recebo um pedido de visita, acho que foi o Vasco Lourenço, não sei se o Vasco Lourenço, o Vitor Alves e o Maia, o Saúdeiro Maia. Lembro-me perfeitamente quando o hotel se estive preso em Tomara, no caso das FT's, que eu vou daqui com o Vitor Alves para irmos visitar o hotel a Tomara e passámos por Santarém para apanhar o Saúdeiro Maia para ir para nós, connosco. E lembro-me que quando ele entra para o carro, nos diz aos dois, eu estou com um cancro. Foi um burro no estômago. E orçamos e tal, trocamos impressões, o que é que há e tal. E, a certa altura, quando a conversa já estava a extinguir-se o Saúdeiro Maia, diz-me, é pá, eu estou aqui também para te dar um abraço, pá, e é um último abraço, pá, é um abraço de despedida. E diz-me, mas porquê? Vais para Timor? Pá, perguntei-me. Não, pá, é que eu estou com um cancro nos intestinos. Pá, diz-me, estás agora com um cancro? Estou. Estou porque fiz uns exames, fui ao médico, o médico Silo Gaminete deixou os relatórios em cima da secretária e eu fui lá ver. Vi o nome daquilo, que era um nome científico qualquer, depois fui lá aos livros ver o que era e é um cancro. Ele tinha saído de uma forma ilegal do hospital e, portanto, tinha que entrar por uma porta que não era anormal. Saiu o hospital aço de capa? Aço de capa. E estava internado? Estava internado, saiu, bebemos uma última cerveja num snack bar ali em frente, à Casa de Saúde Militar. Na estrela? Na estrela. E ele, para entrar, passou por um gabinete onde estava o processo dele que ele leu e soube. Estou com quem? Só vos peço uma coisa, não digam nada à Natércia porque ela ainda não sabe nada. Quando soube que tinha um carcinoma, ele disse a pessoas, nossas amigas, mas dizia a todas para não me dizerem a mim. Aliás, eu cheguei a casa, estava a Zayda, que é a mulher do Hermione Martinho, estava ali no quintal, já sabia. O marido da purificação, também já sabia. Eu fui das últimas pessoas a saber. Isso é pá, mas pode ser tratável e tal. Não pode pá, não pode. Eu vou pagar-me pá dentro de não sei quanto tempo. Mas tenho receio para que não sejas ainda em liberdade para essa altura e venho cá despedir-me de te dar-te um abraço e dizer-me pá da honra muito grande que tive. É a última vez que vejo o Fernando vivo. Eu, como digo, eu estava muito destituo agrotamente, venho a almoçar à escola e quando venho a almoçar à escola, vou para a sala de oficiais. A sala de oficiais, que era contigo à Messe, estava tudo fechado. Eu entrei e vou abrir um store para dar um bocadinho de luz, para ler o jornal, para estar ali entretido. Eu, quando vou a puxar um store, vejo um vulto sentado no banco, no sofá. Mãos na cabeça e tal. E olhei, e cá alguém estava com problemas. E acerquei-me, uma questão de amizade, para que está ali algum problema e tal. Quando me vou a acercar, vejo cá o Fernando saia da manhã. E cheguei um bocadinho, estou afirmando. E senti-me ao lado dele e tal. E pude acima o meu braço e ele estava, vai, calma pá, calma. Epa, o gás ganhou. O gás ganhou. Epa, não, mas ganhou. Não aguento mais, mas ganhou. Completamente todo está. Dou-lhe o braço, mas ele estava completamente, como nunca o tinha visto assim. Olhar o braço e tal. Vamos para a messa, vamos almoçar. O Fernando sentou-se e passado o minuto levantou-se. Saiu. Eu disse ao comandante, ó o meu comandante, é alguém que vai lá comigo. Eu tenho dificuldade em andar, eu não tenho velocidade para entrar. Foi o Abrandes, o Panarra Abrandes, que foi atrás dele. Foi um outro oficial, o pandente. Nunca mais, já não o vi vir, nunca mais o vi. Eu lia cheio de esperança, porque eu fui lá comprar, comprei o Expresso e o Jornal. E ele até me disse, olha, telefona ao pessoal e diz que eu estou bem, estou aqui a ler o Expresso, não, e tal. Fui lá no café português. Trouxe-lhe uns pastéis de nata também. Ele souberam muito bem os pastéis de nata. Só que depois já não conseguiu. Ele dizia, o meu estômago é um saco. Enche. O prefeito estava fora. E pronto. Olá. Obrigado. Obrigado. Amém. Tenho a mágoa de não ter estado cá quando ele faleceu. Estava de visita a Jerusalém e chorei no Muro das Lamentações, tentando cantar-lhe a grândula Vila Morena com a mão no muro. A minha mulher telefonou-me a dizer, olha, morreu-se Alguermaia. Ele já estava mal quando eu fui. Morreu-se Alguermaia e deixou uma carta em que pede para lhe cantarem a grândula Vila Morena no funeral. E a minha reação foi, eu sei, eu sei porque ele contou-me que ia escrever isso. Ele contou-me que ia escrever isso e talvez não se saiba bem porque é que ele escreveu isso. Mas ele disse-me a mim, eu vou escrever e pedir para vocês me cantarem a grândula Vila Morena no funeral, porque vai haver muitos indivíduos que oportunisticamente vão querer ficar na fotografia no meu funeral e eu vou obrigá-los a cantar ou pelo menos a ouvir cantar a grândula Vila Morena. A Salgueiro Maia Aquele que na hora da vitória respeitou o vencido, aquele que deu tudo e não pediu a paga, aquele que na hora da ganância perdeu o apetite, aquele que amou os outros e por isso não colaborou com a sua ignorância ou vício, Aquele que foi fiel à palavra dada, à ideia tida, como antes dele, mas também por ele, pessoa disse. Rândula Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Canto da Vila Morena Em cada esquina Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Canto da Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Terra da fraternidade Terra da fraternidade Gândola Vila Morena Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira Assombrando uma zinheira Que já não sabia a idade